Bom dia pessoal, hoje nós viemos aqui na adega Rochinoli, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês lá dentro, mas agora nós vamos lá com o Jorge mostrar um pouquinho da produção de como é feito todo o trabalho ali, de uma certa forma artesanal da cachaça, agora já moeu bastante parte ali, bacana, até parou ali. Lá está o Jorge, Jorge se apresenta um pouquinho para o pessoal aí. Bom, sou Jorge Rochinoli, sou daqui do sítio Adega Nono Rochinoli, no bairro do Falcão, vizinho da Dona Ana. Legal. Eu já trabalho aqui com cachaça, licor, café, vinho. São todos produzidos aqui mesmo? Todos aqui. Legal. Já está de família já? O sítio está com a família e já vai para 104 anos. Olha que beleza, bastante tempo já, né? Bastante tempo. E aí a maioria das coisas é tudo feito artesanal mesmo, né? Se não, tudo artesanal. Tudo artesanal, né? Legal. E aí a gente vai mostrar um pouquinho para o pessoal hoje o processo, né? Da fabricação da cachaça hoje, né? Legal. Aqui você já moeu bastante, né? Moeu, né? Nos outros anos eu usava esse bagaço para fazer compostagem. Ah, legal. Mas esse ano, devido a seca e falta de pasta, o pessoal está ali me buscar para fazer um gulubu. Ah, já está ajudando bastante também para isso, né? É, tanto é que a Dona Ana falou que ela já usou bastante lá também, né? Mas ela pegava. Não, legal. Então aí aqui agora você está fazendo o processo da moagem, né? Pode fazer mais um pouquinho. Tá, pode ir lá. É só acompanhar aí. Tem mais um pouquinho de cana aqui, ó. Ele está moendo. Mas ainda tem mais um tanto lá. Tá. Aqui na parte de baixo, né? Beleza. Sei lá, então. Com licença. Aham. Descer aqui agora, pessoal. Ele falou que aqui na parte de baixo, agora está fazendo... Ah, aqui, ó. Aí ela... Ele moe lá. Aí ela passa aqui pelo decantador, né? E aí ela já vai caindo aqui, ó. Por isso que a gente fala que é tudo um processo artesanal, né? Ó, aqui já tem uma grande quantidade, ó. Quanto mais ela passa pelo decantador, mais puro e mais limpo ela vai ficando, né? Dá uma olhada. Até o doguinho participou, né? Normalmente, Jorge, quantos litros mais ou menos você faz por dia? Como que é a média dela? Pra sair, quanto de caldo de cana que vai? Então, o meu destilador usa 300 litros de caldo. 300 litros. E aí no processo final dele sai quanto, mais ou menos, aí? Uma cana boa, boa mesmo, são 20%. 20%? Você vê como que perde, né? É, mas ainda desses 20%, vamos falar, seria 60 litros. Os primeiros 10% seriam os 6 primeiros litros. Ela é descartada, fica a cabeça. Ah, tá. Tudo que tem de ruim na cachaça tá ali. Que fala que é a cabeça e o rabo, né? Que eles falam, geralmente você aproveita o corpo dela, né? O rabo dela é só também se o gosto que é ruim. Mas eu vou falar assim, não tem nada de... Mas a cabeça, se fizer um alho químico, tudo que tá de ruim... De ruim tá nela, né? Olha, por isso que eu falo, né? Já tem alguns que fazem com tudo, né? Que é pra não ter mais perca, né? E eu perdendo os 6 litros da cabeça, por 6 litros lá no final dela. Sim. Quer dizer, eu derrubo ou perco 12 litros por dia. É, olha só. Ao mesmo tempo você tá ganhando em qualidade, né? Você tá colocando um produto com mais qualidade. Show de bola. Então, eu vou mostrar um pouquinho pro pessoal, mais ou menos as etapas. Então, agora que foi feita a moagem, né? Aí já sai o caldo da cana lá embaixo e passa pelo decantador, é isso? Isso. Vou mostrar um pouquinho lá embaixo. Aí você vai encaminhando a gente, é isso aqui. Aí ela já passa aqui. É o decantador. É o decantador. É o decantador. Vou tirar essa estuminha e vou postar o encadar de penetração. Eu já coloquei um pouco de caldo, mas eu não preciso fermentar ainda. Eu já acredito que a final da filmagem já está... Ah, legal. E quanto tempo ela leva, mais ou menos, o processo dela? Quanto tempo ele diz? 40 horas. 40 horas? Legal. Você vê que é... Ganha o meu tempo no invasco a fermentação. Aham. Mas eu não vou colocar mais caldo. Ah, sim. Mas ela fermenta, ele vem subindo mais fundo, então eu corto. Ah, tá. Que é o processo da fermentação dele mesmo, né? O rapaz disse que nunca tinha visto. Como que ela fica na hora do... Quantos litros são cada um desse? O volume dele é em todos mil litros. Mil litros. Só que o rapaz disse que eu trabalho com 200 litros. Se tem um cubo, é onde que eu estou pervendo. Aham. Eu vou 300 litros. Vou dar aqui. E sobra o rapaz disse que eu estou fazendo tudo. Para ter espaço para... Para fazer todo o processo, né? Legal. Aqui ainda está caindo um pouquinho. Depois do decantador. Aí esse daqui você passa para lá também, né? Isso. Olha lá. Vamos ver se dá para o pessoal ver. Olha lá. Dá para ver. Rapaz, olha quanto transborda. Nossa senhora. Literalmente é uma espuma mesmo, né? Uma espuma. Que é espuma. E tudo isso aí acaba sendo uma parte de sujeira também? Vamos falar assim, o... O fino da sujeira, né? Que sobrar de coisa... Aí a fermentação é expulsa. Legal. Olha só. Aí depois daqui da fermentação ele vai para onde? Aí a fermentação seria a transformação do açúcar lá. Vai virar um vinho. Aí você vem e desce para o destilador. Que aí ele fica o restante das horas lá para chegar, né? Começando isso aí, ó. Ah, aqui, ó. Aham. Começando a virar um vinho aqui. Olha que legal. Aí já tem uns carvões ali que absorvem também, né? Por ser tudo cobre... Aham. Aí ele fala que está alguma coisa desinada. Ah, tá. E aí o carvão já segura ele. Segura ele. Olha que legal, hein? É um café alcoólico. É um café alcoólico. Que show de... Nossa, o cheiro aqui no vídeo ninguém vai ver, mas o cheiro aqui está muito bom. E aqui já está a fornalha, né? Já está. Para o pessoal que não conhece e acha que é simples, né, Jair? Como que funciona? Que hora que você acorda para fazer? Já acorda às 5 da manhã. 5 da manhã e vai o dia inteiro. Então, fala, começa o serviço aqui mesmo 6, né? Aham. Mas... Não para, dá 6 e meia, 7 horas da noite. É, né? É. Eu falo que o que eu gosto de gravar vídeo, pessoal, é que o pessoal aprende a valorizar um pouquinho mais, né? Todo o serviço que é feito pelo processo, né? Isso que é legal. E o melhor de tudo, os melhores são de cobre, né? São os melhores, né? Cada cobre muda o sabor do cachaça. É, né? Tem isso também. Mas já existem experimentos ali que fizeram o NOX, mas... Perde na qualidade, né? Não adianta, é uma coisa que não adianta você querer economizar também. Tem qualidade, até não perde muita. Na verdade, até ganha, porque aqui alguma coisa pode dar algum, na análise química, dá alguma coisa de cobre. O NOX aí é isento. Entendi. Tem um lado benéfico e tem outro. Mas em sabor... É, né? É o diferencial, né? É o diferencial, né? Não, show de bola. E esse aqui, pelo jeito, é antigo também, né? Ah, vai ser. Ou não, não? Não. Eu tenho uns... Os oit anos. E ele tem uma temperatura média aqui? É, então. Que é mais ou menos 60, né? Não, mais, né? Tá perto de 70. Aham. Começa a sair, mas entra com 70. O final dele, que já fica mais fraco de álcool, chiminho 80. É, ali o que ele tá marcando é aquele processo de evaporação ali, né? Certo. O que tá sendo transformado, né? É. Porque o nível do caldo de cana é até lá nesse nível. Aham. Aí eles vão falar, ele vai ter que ferver, ele vai chegar mais um por aqui. E por aqui é só o vapor. Que é onde o vapor acaba transformando no álcool, né? Isso. Esse vapor chega até aqui. Aqui é uma caixa de água. Vai condensar. Vai esfriar. Aham. E aí volta na água. E é onde ele sai aqui embaixo. É um processo muito bacana de conhecer, né? Assim, de você saber como que ela produz, né? Isso, é. Toda a história da... Aí tá no... Pinga literalmente, né? Porque pinga ali, pinga no cheiro. Mas ele tá começando. É. Vai começar, ó. Eu falo assim, é o primeiro litro quase na base do pinga. Uhum. Depois ele começa o filetinho. E esse é o primeiro que você tá colhendo? Já tirou um tanto já. Hoje, né? É. É o primeiro, né? Eu cheguei na hora certa, então. Mais do que certo. Olha lá, tá vendo? Você chega muito antes, você não ia pegar. Você chega depois, já tinha pegado. Tá vendo que beleza? Então nós chegamos no momento certo. Vocês vão ficar aqui só porque ele tá aqui. Ah, lá, tá vendo? Vieram fazer companhia. Você gostou dele, né? Né? Falou assim, já veio. Vocês vão ficar aqui? Sentiram bem. Falou, estão conversando aqui, vamos ficar aqui também. É, quer sair no filmagem. É, lá, tá vendo? Já saíram lá. Gostou que chamou a atenção dela? Então, conta pro pessoal um pouquinho como que é a história do sítio. Você falou que já tá 108 anos? Não, 104 anos. 104 anos na família já, né? E aí você já tá na segunda geração? Eu sou a terceira. Terceira já. Meu filho tá quarta. Olha só. Ah, seu filho também já participa também. É, então. Imagina que ele tá na faculdade. Ah, legal. Na soga aí. Férias. Tá fazendo algo relacionado ou não na faculdade? Na agronomia. Ah, show de bola. Eu fiz educação física antigamente lá atrás. Eu falo que se fosse fazer hoje, ia ser agronomia. Porque eu sempre gostei do campo, né? Pessoal, o que que é vir pro campo? O que que você fala? Dá conselho ou não? Não. Tem os prós e os contras, né? Que nem a gente fala. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Vamos falar em termos de qualidade de vida. É outra coisa, né? Em termos de dinheiro. Financeiro. É difícil. Vai passar um apurinho maior, um pouquinho maior, né? Vamos falar assim pra gente aqui. A gente não sabe o que que é feriado. É. Sabe o que é sábado e domingo. Não tem décimo terceiro. Não tem folga. É. Eu falo que é bem isso, né? Não tem como você contar com algo certo, né? Corre o risco de chuva de perda. Frio. Seca. Chiada. Na verdade, você só corre o risco da perda, né? O ganho. O benefício. O benefício é difícil. É o mais legal. Então, é bacana que a gente já mostrou um pouquinho do processo, né? Aí depois com a coisa se der, a gente mostra um pouquinho da Dega lá pro pessoal conhecer também, né? Depois a gente deixa os contatos pra quem quiser conhecer. E é isso. Tá apresentado pra turma aí um pouquinho da cachaça e qualquer coisa. A gente vai voltando aqui com vocês. É isso, Nóger? Isso. Você curtiu. Lá em Araraquara. Ah, é? É. Lá no Nesp. Lá no Nesp. Legal. Então, já conhece também um pouco. Conheço. Fala porque às vezes a gente comenta e o pessoal não é onde fica Araraquara. Não, não é Araraquara, né? Geralmente a gente dá referência de Ribeirão, né? Que é perto ali, né? Araraquara, eu falo assim, é o lugar mais longe do que eu fui dirigindo. Ah, é? Olha só. Aí. Que legal. Ali é uma época que eu tinha um concurso da cachaça. Lá no Gigantão, lá. Ah, é? Olha, nunca ouvi falar. Eu fui na feira lá, que chamava. Como? Ah, da Fepasa, será que é? Porque tinha Fepasa lá em Araraquara. Não. Porque depois mudou. Era uma feira. Facira? Facira. A Facira. Nossa, Facira antigamente era... Foi diminuindo, diminuindo. Chegou uns anos que parou, ficou sem. Agora que voltou. Voltou praticamente sem nada. Dentro da Facira tinha uns passos fechados. Tinha os cursos, palestras de cachaça. Mas aí no intervalo ia sair, ficava andando pra feira. É, não era uma feira muito... Eu lembro porque eu era bem moleque nessa época. Porque a feira era bonita mesmo, se vê. Porque tinha boi, bastante coisa, né? Que era meio do agro mesmo, né? É. Essas coisas. Depois foi diminuindo, acabou que ficou mais pra show, umas coisinhas lá, que o pessoal nem ia mais. Mas antigamente era bem... Tinha rodeio. Aí depois a cidade cortou muito de rodeio, essas coisas. Era um evento grande da cidade mesmo. Tanto é que hoje em dia não tem nada que substitua. Então, acho que aí já... Então, porque eu não lembro de rodeio. Se eu não me engano, acho que o último rodeio lá foi em 2007, 2006, 2007. Eu não conheci. É, fazia acho que alguns anos que tinha parado o rodeio. Tão uns oito anos que não fui mais lá. Mas o último ano já não tava tendo mais facílio. Tava, tem o curso, mas no sindicato rural, ó. Tanto é que, por exemplo, vários lugares voltaram os eventos, né? Lá esse ano a gente nem ouviu falar de possibilidade de ter a facílio. Não ouviu nada. Eu lembro que aí dois anos, posávamos até uma varanda. Varanda. Depois... Aí no outro aí fomos lá, tava tendo um evento gigantesco de casamento, não sei. E você uniu um pessoal que gostava que era... Eu fui lá que é a primeira vez que eu conheci pitaya. Ah, é? É. Você lembra que nós trocamos pitaya com cachaça? Olha só. Não, é pitaya gostoso. Eu nunca tinha visto pitaya pra cá. Às vezes acho que foi essa pitaya que foi a primeira vez que eu fomos. Aham. Nós tava expondo lá, só não podia fazer evento. Nós podia dar degustação. Ah, tá. Demonstrar pro pessoal lá, experimentar. Aí a época da que a associação... Nós tava em 22 produtores. Aí pessoal... Aí acabamos trocando. Eu mesmo dei uma garrafa de cachaça pro cara lá. O cara deu pitaya. Acabou, entendeu? É. Coisa que hoje em dia você nem vê mais o pessoal fazer isso, né? Essa troca assim, né? Difícil você ver. Mas era, não. Era um evento bem gostoso. Que trazia um público muito grande. Vamos supor. Não chegava perto, mas era tipo... Que nem tem ali em Ribeirão. Agri Show. Essas coisas, né? Era um evento de uma proporção menor, mas que chamava... O pessoal vendia. Vendia. A voz não podia vender. Aham. Que não era igual o espaço do Sebrae. Aham. E não podia. Ah, entendi. Mas o pessoal vendia. Vendia, né? Não, porque era um público muito grande que ia, né? Era um público... Se você contar todos os dias de evento, era muita gente que ia. Aí foi decaindo muito. Acho que não souberam também a organização refazer um evento grande, né? De usar o nome, porque o nome já é conhecido antigo, né? Não souberam utilizar. Bom, vamos mostrar lá? Vamos lá. Agora a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho da adega lá em cima. Aqui é a adega. Licença. Olha que legal aqui tem os vidrinhos. Que querem envelhecer as cachaças, né? Aí tem alguma coisa. Depois a gente tem uma outra adega mais grande do lado. Aham. Aqui hoje eu vou mais um tipo de depósito. Ah, tá. Então mais um depósito. E aí essas que estão aqui, estão quanto tempo? Aí tem alguma já mais envelhecida, não? Essa aqui tem mais de dois anos. Olha só. Essa aqui é renova. Aham. E aí quais são os tipos que vocês têm aqui de cachaça? Tem saborizada, tem... Então, vamos falar assim. Tem a tradicional. Aham. Tem envelhecido carvalho. Tem envelhecido namburano. Bidestilada. Cachaça azul. No processo de bidestilação dela, ela perde alguma coisa também ou não? Ela tem uma perca ou não? É bi por cento. É, tem, né? Ela perde 20%. Perde mais 20%. 20%. E perde o sabor da cana. Ah, olha só. É. Ela fica mais um alto. Ah. Então por isso que tem a diferença do bidestilado, né? Legal. Se uma cachaça tradicional você faz lá, acabou de fazer, você toma. Já uma bidestilada, se você não envelhecer ela, não fica. É, né? E fica forte também, né? Não fica? Não, você continua naquela situação, né? Entendi. Mas depois de envelhecida, ela fica top. Aham. Mas então a bidestilada geralmente é a melhor envelhecida. A bidestilada. Vou mostrar para a pessoa um pouquinho lá. Essa daqui é a foto do sítio, né? Mostra a pessoa a foto do sítio. Imagem aérea. Bonita, meu espaço. Que eu gostei aqui, que eu coloquei o pé aqui, aquela hora eu senti o cheiro do café no ar. Gente, que legal. Aqui não, aqui dentro não. Olha lá. Tem um espacinho gostoso, né? É, claro. Aí depois eu ficava revendendo o outro produto. Aham. Tem para revenda também, né? Ah, legal que tem as outras coisas também. Amor, ele conserva. Essas coisas vocês fazem aqui também? Não. Não? Ah, tá. Uma amiga, Valeria. Aham. Fomos criados juntos. Ah, legal. Ah, não. É bom já. Um ajuda o outro, né? Cor de coco. Esse daqui? Ah, é pimenta. Rapaz, olha que bonito, né? Essa é a pimenta mais forte do mundo. Ah, essa é aquela mais forte do mundo? É. Rapaz, mas ficou bonito o vidrinho dela, né? É, então. Ficou legal. E a gente fala, embalagem chama atenção, né? Chama atenção. De conta gotas, susta mais no topo. Ah, ele é de conta gotas, verdade. Você já sabe que uma gota ali é jajudida. Legal. Aqui são os vinhos. Os vinhos. Esses são os que vocês fazem vinhos. A uva é de vocês também ou não? Não, né? Não, vem do sul. Ah, tá. Ah, vem do sul. Vem do sul. Ah, show de bom. Aqui produz bem uva, mas tem um problema nas uvas de cá. A maturação é muito desigualada. Ah, é? Já a uva tá apodrecendo, no mesmo caso tem uva boa e tem uva verde. Caramba. Mas isso daí tem aquela coisa de diferença de temperatura, essas coisas, né? Eu acho que sim. É, né? Porque geralmente, vamos supor, a maioria das vinícolas que você escuta falar é sujo, geralmente, né? É. Eu acho que faz temperaturas frias, essas coisas, né? Eu vou falar assim, a gente compra uva de lá, bora. Pelo subeio, mas é uns três dias, a hora que sai lá, vai chegar aqui. Aham. Ah, você olha a caixa da uva. Perfeitinho. Um outro grãozinho, mas sabe? Aham. Tenho dois, três pés aqui, você vai lá... Você acabou de colher, já tá... Não, fala assim, meu irmão. Aí judia, né? Porque aí você fala assim, você até desanima, né? Porque você fala, acabei de colher e já tá desse jeito, né? Já tá. Legal. Gente, que é gostoso. Isso daqui é história também, né, Jorge? Tem pessoal que lá não gosta. Ah, eu já gosto, porque cada coisinha dessa tem história. Essa daí, eu também não faço ideia. Pra que que seria isso aí? É um espremedor de laranja. Ah, eu ia falar que era alguma coisa de enrolar, porque eu vi na ponta ali. Na ponta dá pra você ver que tem umas lamininhas ali. Primeira coisa que o pessoal acha que é capilar que não pôs. É, é verdade. Você põe a cordinha. Ah, aqui ó, na ponta lá. Na ponta dá pra ver espremedor de laranja. Olha que churinho. Essa eu falo pra você que eu nunca tinha visto. Olha que eu já vi umas coisas antigas, hein? O torrador, tipo quase o bolo, pra que ele é compreendor. Balança, essa balança tem cara de ser bem antinha. É. Que legal. O ferro. Um dos primeiros ferros elétricos. Quero ver quem usa o ferro daquele de carvão hoje em dia. Legal. Bule. Bule. Bule é o mais novo, né? É. A gente chama atenção pelo tamanho, né? É, não. Ele chama atenção pelo tamanho mesmo. Gente, que legal. O fogãozinho antigo. Esse. E são um dos melhores também que tem, né? Hoje em dia você faz fogão. Fogão a lenha, que nunca pode faltar. O fogãozinho aí, a idade dele é 69. Ah, é? Pois é. Tá zero. Tô volando com o pai também e casou. Aham. Que legal. Gente, que gostoso conhecer um pouquinho, viu? Da história. Como funciona. Aqui tem uns cafés. Você não precisa nem chegar perto, que o cheiro já exala de tão bom que é. Ah, tem a parte de em grãos também. Que legal. Muito bacana, viu? Um prazer conhecer vocês aqui, viu? Como que é? Você tá no YouTube? Então, estamos no YouTube. Lá tá como o Lucas Held. Tá como nome mesmo. Lucas Held? Isso. Fala pro pessoal um pouquinho, quem quiser conhecer. Você tem rede social, essas coisas? De vocês aqui, tem rede social? Eu tenho. Tem? O negócio não mexe. Não mexe? Mas daqui mesmo do sítio não tem? Pra vendas, essas coisas? Não. Não? Não. Não. Então, pessoal, pra quem quiser conhecer um pouquinho, né? Só falar pro pessoal vir até onde? Monte Alegre, né? Monte Alegre do Sul. Monte Alegre do Sul. Sítio Alegre, novo, no Chinó, no bairro do Falcão. Bairro do Falcão. Então é isso, pessoal. Primeiramente, queria agradecer você por nos receber aqui. Tá aí de portas abertas, coração aberto. Recebendo a gente pra mostrar um pouquinho, contar um pouquinho da história também pro pessoal, né? Então, queria agradecer a cada um de vocês e a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.